Agora eu quero chamar pra cá uma pessoa que desde cedo foi tocado na sua sexualidade, mas Cristo libertou e hoje Ele é usado pra libertar outros, ter rodado o Brasil e o mundo, pregado libertação pras crianças, adolescentes, pra todos, em nome de Jesus. Quero que você receba com alegria, Rony Mello! Tudo bem, Rony? Tudo bem, pastor. Muito bom te receber no programa. Eu que agradeço. Você, aos 15 anos de idade, viveu uma experiência onde você foi num programa de TV e ao chegar ali teve aqueles quadros de transformação. Não é isso? Que tem em alguns programas. E ao passar por isso, as pessoas que estavam ali disseram assim, ah, você é homossexual, você é gay, você tem todo jeito. E ali, naquele momento, você assumiu esse estilo de vida ou isso te foi até, vamos dizer assim, imposto, colocar esse título sobre você ali e você viveu um tempo na homossexualidade. Foi isso mesmo? Isso. Foi no programa da Xuxa, em 1998. 1998. Isso. E o bloco é transformação. Você vai feio e volta bonito. E tinha um fã que na época foi censurado e esse fã que falava, tu é gay, tu é gay que eu sei. E quando eu estava lá no palco lá com ela, na hora do... A plateia inteira começou a gritar. Eu achei o máximo aquilo e tal. Ela mesma falou depois para falar no microfone, para sair na plateia. Só que o programa grava e depois vai ao ar. 15 dias depois. E quando eu cheguei na minha cidade, que o programa foi ao ar, aí todo mundo viu aquilo ali. Meu pai parou de conversar comigo. E a partir daquele dia, 15 anos, eu falei, então hoje eu vou ser doido. Hoje eu quero ficar... Vou assumir tudo. Vou ficar com homem, com mulher, qualquer coisa que vier. E vai ser assim daqui para frente. E foi ali que foi esse divisor de águas, assim, para... Para a entrada nesse estilo de vida, né? Ou seja, é uma opção mesmo. E não algo com o que você nasceu. É algo que... Tanto a prova disso é que o Rony que está sentado aqui hoje não tem nada a ver com aquela pessoa. Ou seja, na verdade, Rony, sabe o que acontece? A gente coloca muita expectativa em cima de Deus. Mas tudo que Deus tem para fazer por nós, Ele já fez na cruz. Hoje, Deus é que está esperando as nossas decisões. Se a gente quiser viver de um jeito, vamos viver. Se quiser viver de outro jeito, vamos viver. E Ele vai abençoar ou não, dependendo do que a gente decidir. Não é verdade? Mas você logo teve um encontro com Cristo. E dessa situação, é interessante, assim, a loucura da vida que você viveu para o Rony que está aqui hoje. Tenta explicar para a gente como é que Cristo fez isso aí. Então, eu odiava crente, né? Para mim, era o pior povo da terra. Mais brega, pior raça. Eu fiz um assinato quando eu era adolescente para tirar a igreja da minha rua. Só que minha irmã também foi para a igreja. E eu resolvi ir um dia. A igreja era muito legal, bacana, trabalhava com arte e tal. Falei, vamos lá. Chegou lá, fui três vezes. Não gostei, achei... E nisso, um dia eu cismei de ir, sair do clube, fui correndo para lá e pensei assim, ah, esse pastor podia fazer a gente aceitar Jesus hoje? Eu nem sabia o que era. E quando eu pensei aquilo ali, o pastor parou toda a pregação e chamou. Quem queria aceitar Jesus? Olha, rapaz. E eu fui correndo e meu amigo me segurou, que eu levava o bando todo comigo, né? E eu todo mundo. E eles me seguraram, onde você vai? Falei, me larga, eu quero ir lá na frente. E eu caí chorando. Eu não falava com o meu pai. E eu falei, Deus, eu estou aqui porque eu quero que você mude a minha vida. Não é por causa do meu pai, não é por causa de ninguém. Eu quero que você faça na minha vida. E começou ali, cara, começou a transformação ali. A verdadeira transformação. Não é da Xuxa, mas a transformação do céu, que te coloca bonito de verdade. E depois de dois anos, quando eu escolhi ir para a Jocum fazer o curso de missionário, para missões, o meu pastor me chamou para pregar na igreja, para despedir. Não sei como. E eu fiquei escondido, ele falou assim, esconde aí que eu vou te chamar. Eu pensei que ele, ah, é com vocês, igual aqui hoje. Só que ele começou a contar a minha história e falou assim, agora quero que todo mundo fique de pé e comece a gritar, tu é de Deus, tu é de Deus que eu sei. Igual fizeram lá na Xuxa. Meu Jesus. Então eu entrei quase arrastando, assim, né? Chorar. E Deus falou para mim aquele dia, hoje eu estou trocando a maldição pela bênção. Meu Deus, que coisa linda. E foi tremendo aí, e Deus falou para mim, nunca mais você volta para a sua cidade. Eu sou de Coronel Fabriciano, interior de Minas. E a partir daí, todos os lugares que eu ia, a profecia que eu sempre ouvia, você vai para as nações, quatro cantos da terra, eu vejo um mapa com você, eu passei a entender tudo de geografia, eu tenteava geografia. E eu ia para o monte, a pessoa falou, não vou sair com você para o monte, papai só fala com você. Eu nem chorava mais, era a mesma profecia. E começou, cara. E hoje você, então, você literalmente abriu mão, assim, do que você, de ganhar. Você está se dedicando a pessoas. Você fez de combater o abuso, a pedofilia, principalmente essa coisa relacionada do sexo com a criança. Sim. É o grande alvo da sua vida. A ponto de te levar a oito países, a ponto de você trabalhar num orfanato na China. Tenta dar um resumo disso aí para a gente. Então, cara, eu nunca fui abusado, eu não sou um terapeuta, eu não sou um psicólogo, eu não sou um psiquiatra, mas o amor nasceu para lutar por essa causa. Então, não é preciso ter todas as formações para isso. Basta amar. Basta amar. É amar. O amor cobre multidões de pecado verdadeiramente. Que lindo. E Deus sempre falava, o seu chamado é discipular as nações através da arte. Eu fiz teatro, dança, circo. Circo. Eu sou cabeleireiro, baqueador, larguei tudo para dedicar nessa área com o Senhor. Rapaz, circo. É tão difícil achar alguém cristão, comprometido, bom nessa área, cara. Eu não sou o bom, não, mas Deus me escolheu. E eu treino crianças. É muito bacana treinar. E sempre assim, fui para o Peru, fui para a Bolívia, fui para a América Central, fui para a África agora, em janeiro do ano passado, trabalho maravilhoso. Estava com 650 crianças em Guiné-Bissau. Foi lindo. Vai aparecer umas fotos aí também. E na China, meu coração ficou lá. Um orfanato com 80 e poucas crianças. E ali Deus falou, você vai voltar para cá. Eu fiquei caladinho, quietinho, na minha, não contei para ninguém da equipe. Ficamos três meses, um mês na China comunista, dois meses em Macau. E no último dia, a dona do orfanato me chamou. Falou, eu quero que você volte para trabalhar com a gente. E meu coração começou a apaixonar pela China, como você cuida de um filho. E ali eu fui ver tudo de ausência paterna. O amor, educar criança é tudo, pastor. É sim. O pessoal fala, como é que você aguenta trabalhar com criança? Tem muita paciência. Falei, paciência tem que ter com adulto, gente. Com adulto. Adulto que é vingativo, problemático, não perdoa. O melhor povo que eu conheço no mundo é o que está no cemitério. Eles não incomodam ninguém. Mas o segundo melhor povo que eu conheço são as crianças. As crianças. Sabe como é que eu comparo a criança? Criança é uma folha em branco. O que você escrever ali vai ficar. Verdade. Não é? Então, há uma guerra entre a luz e as trevas para ver quem pega a criança primeiro. Porque se as trevas pegarem primeiro e começarem a escrever, quando a luz chega, primeiro tem que apagar o ruim, para depois, é uma desconstrução, para depois construir o bom. Mas se Cristo chega de cara, rapaz, não tem limite. Vai, vai. Então, o seu coração ardeu, mas você mesmo, eu não sei se o Senhor vai te levar lá para a China, mas aqui no Brasil, agora, no meio do ano, você está com um projeto na Paraíba, é isso mesmo? Isso. Quando eu cheguei da China, eu comecei a me dedicar na área da educação. Fiz dois cursos de sexualidade, um em Belo Horizonte, um em São Paulo, na área de sexualidade infantil. Fiz o curso com a Supernani, comecei a ler, estudar, e comecei a montar os meus seminários, na área da sexualidade infantil, até ser construída onde ela pode chegar, na pedofilia, na homossexualidade, toda aquela história. E aqui em Belo Horizonte, a gente faz intervenções nas ruas também, contra o abuso sexual, a pedofilia, o tráfico humano, a Copa vindo aí, o tráfico humano vai crescer muito. Crescendo o abuso sexual e o turismo sexual. O turismo, a Jocum está promovendo a viagem agora, missionária, em julho, 15 a 30 de julho, para o sertão da Paraíba. E a Paraíba é o 11º estado do Brasil onde mais cresce o tráfico humano e a exploração sexual infantil. Meninas de 13, 12 anos já estão fazendo tudo lá. 11 anos. E eu montei esse projeto para levar para a Paraíba com a conscientização da sociedade, das autoridades locais e nas escolas, porque não vai estar em férias. Nós vamos pegar as aulas, nós vamos trazer, fazer manifestação, soltar o balão branco, sair com a máscara branca, mostrando o silêncio. Então, só da informação vir, já tira muita gente do cativeiro. A minha preocupação não é libertar pedófilo lá, não é denunciar ninguém. É trazer consciência para as pessoas se alertar e fazer com que as crianças que foram abusadas ou os adultos hoje, abrem a boca e falem. A cura vem no falar. A cura vem no falar. A cura vem no expor. Porque ao expor você tirou das trevas. Ao tirar das trevas, a luz pode brilhar na situação. Eu acho que a pessoa é tão coagida que ela não quer nem contar, ou às vezes a vergonha mesmo do que está vivendo. E ela não expõe. E o interessante na sua história é que você faz a loucura de usar sua história pessoal. Você fala inglês, é professor de inglês, fala fluente em inglês e você faz um trabalho de inclusão social usando isso aí também. Arte, circo, a questão do seminário da sexualidade. Eu trago seminários hoje nas igrejas também. Nas igrejas também? Nas igrejas, escolas. Ah, não, você fala aqui para mim agora qual é o seu contato. Porque eu preciso que as pessoas te levem para você dar esse seminário aonde você for. Qual é o seu contato? Tem o telefone, né? 9424-8475. É 031? 031. Repete, por favor. 9424-8475. E na internet? Tem o Instagram também, rony__melo. É o Instagram. Rony com Y. Lá tem o telefone, tem tudo. Rony com Y. Y, Rony com Y. E e-mail? E-mail é ronyl__melo.hotmail.com Tem outro, mais fácil. Pode falar. ronylmelo.gmail.com Rony L com um L só. ronylmelo.gmail.com Pode ligar, pode marcar. Maio, a agenda já está lotada. Não tem mais. Estou indo para cidades de Minas ministrar. E é muito bacana, pastor. A conscientização é muito grande. A conscientização é... E principalmente o coração cristão. A igreja não se fala de sexualidade, né? É um assunto velado e calado dentro das igrejas. Sim. Então, nós temos que abrir nossos lábios. Isso. E temos que falar, porque senão vai continuar essa doença. Vai. E a gente sabe que 80% a 90% dos abusos é dentro de casa, é por parentes, é por conhecidos. E isso tem que acabar. E aonde não se fala daquilo ali, pode saber que está forte, escondido. Exato. Qualquer lugar, né? É. Rony, eu queria que a gente fizesse uma oração por pessoas que estão hoje vivendo uma situação de abuso, seja ela o abusador ou o abusado. São cativos os dois. E eu queria que você olhasse para aquela tela, me desse a mão e a gente orasse. Faz essa oração aí em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque você é o caminho, a verdade e a vida. Você é a luz do mundo, Jesus. Sim. E nós clamamos agora por pessoas que estão assistindo esse programa, Deus. Deus, que elas possam abrir a boca e dizer, eu estou aqui, eu preciso de cura, eu preciso de ajuda. Salva, Jesus. Que possamos entender que o Senhor só nos cura para curar outros. Liberta, é mesmo. E aqueles que estão nos vendo agora que são abusadores. Oh, Deus. Traz consciência, Senhor, nessas pessoas. Transforma esse coração. Faz eles entenderem que eles são filhos, podem ser pais, Senhor. E que eles possam procurar ajuda. Sim, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem com luz, vem com cura, vem com restauração. Por favor. Porque só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos agora e pedimos luz nas trevas, na área da exploração sexual, da pedofilia, do abuso, do tráfico. E que o nosso Brasil, nessa Copa, seja conhecido por um povo que ama o Senhor. Que ama as crianças. Sim, Jesus. Que está defendendo. Por favor. Quando os estrangeiros chegarem aqui, eles vão ver que é um povo que defende e luta por essa causa, por amor ao Seu nome. Faz isso, Deus, no Brasil. Muito obrigado, Jesus. Nós somos gratos a Ti. Amém. Amém, amém. Nessa Copa do Mundo, nós vamos fazer gol, é no capeta. E as nossas crianças estão protegidas. Amém. Em nome de Jesus. E a igreja vai abrir a boca para falar. Os pastores vão começar a falar. E você também vai falar uma coisa agora. Sabe o que você vai me falar? Você vai me responder a pergunta mais louca agora. Rony, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para lutar por uma causa. Por uma causa? Por uma causa. Eu ouvi uma frase assim, que é não estar disposto a morrer por uma causa, na verdade não está vivendo por nenhuma causa. É verdade. Nunca é tarde. Eu estou vendo que você está disposto a ir até a China. Demais, demais. Eu vou para a China. Meu sonho é casar com a chinesa. É mesmo? Tenho dois chinesinhos adotados. Tenho um meu. Rapaz, Deus vai fazer. Já tem planos já. Janeiro do ano que vem eu estou indo para Jocum da Inglaterra. Ficar seis meses praticando mais inglês. Mas em agosto de 2015 eu estou pisando lá em Shenzhen, na China, com um projeto para abrir um orfanato. Se Deus quiser. Que o Senhor abençoe todos os projetos aqui da Paraíba esse ano, na China, na Inglaterra. Obrigado por vir ao programa. Deus te abençoe. E, por favor. Parabéns. 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 Parabéns.